Em algum momento você já pensou que você é burro, que você não consegue aprender uma matéria, que você tem dificuldade, que você nasceu com uma dificuldade em alguma disciplina? Em algum momento você já falou, por exemplo, que, ah, eu tenho dificuldade em matemática, eu não consigo aprender física. Você já falou uma dessas coisas? Pois é, eu sei que você já falou várias vezes, eu, por exemplo, já falei também pra mim mesmo várias vezes, quando eu era aluno do ensino médio, principalmente, eu tinha essas crenças limitantes, eu tinha essa ideia na minha cabeça de que eu também tinha dificuldade em algumas coisas e que, pensando dessa forma, eu pensava também que eu não tinha capacidade de passar, por exemplo, num vestibular muito difícil. Não é à toa que eu escolhi ali no meu ensino médio um vestibular ali que não era tão concorrido, eu fui fazer o vestibular de biologia, fui pra faculdade, se você conhece a minha história, se você já leu, por exemplo, o meu livro, e onde eu conto como que foi a minha trajetória até descobrir o concurso da SpaceX, você vai ver que, antes de descobrir a SpaceX, eu fui para a faculdade. Mas o fato é que eu achava, nessa época, que eu tinha, sim, muita dificuldade, por exemplo, em matemática, na parte de exatas. Eu lembro que eu comecei a ficar de recuperação em matemática, acho que já no meu terceiro ou quarto ano do ensino fundamental. Ou seja, durante toda a minha juventude ali, eu pensei que eu tinha dificuldade em matemática. Só que, os anos foram passando, né, eu comecei a estudar ali pra SpaceX, eu realmente consegui aprender. Ah, por quê? Porque naquele momento a minha motivação era outra. A minha motivação em aprender matemática não era porque eu tinha que fazer uma prova, eu tinha que passar de ano, não. Eu tinha que aprender matemática porque aquilo me permitiria passar num concurso que iria mudar a minha vida, que iria mudar a vida da minha família. E quando a gente muda a nossa motivação, quando a gente entende por que a gente está estudando uma determinada matéria, a gente percebe que a gente consegue aprender praticamente qualquer coisa. E isso, meus amigos, é algo que a gente não tem no colégio. E isso é um grande erro que nós temos no nosso sistema educacional. A gente começa, por exemplo, lá a aprender química, a gente começa a aprender matemática, a gente começa a aprender física. Só que qual a intenção? Qual a motivação? Por que a gente está estudando aquilo? A gente não sabe. A gente não explica pra gente no colégio qual a importância daquelas matérias. E aí, por não explicarem pra gente, a gente acaba imaginando que aquilo não tem importância. Vamos ser bem sinceros aqui? A maioria das coisas que a gente aprende no colégio, elas não servem pra absolutamente nada, além de passar na prova, no vestibular, que não mede porra nenhuma, tá? Não é porque você foi aprovado no vestibular, não é porque você foi aprovado no concurso, que você é melhor ou pior do que alguém que não foi aprovado. Agora, o fato é que não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca, né? Ah, eu não vou estudar porque isso não é importante. Aí, meu amigo, você não vai conseguir passar no vestibular, você não vai conseguir passar no concurso. E como é que vai ser a sua vida, né? Se é isso que você quer, se você quer ser um militar, você não adianta ficar falando que o sistema está errado, falando que isso, que aquilo, que química não serve pra nada, que matemática não serve pra nada. Não adianta você ficar falando isso. O que você tem que entender é que você precisa encontrar a sua motivação. Você tem que encarar a matéria, a dificuldade, a matemática, a física, o inglês, a história, como algo que vai permitir você alcançar o seu sonho, tá? E no colégio, infelizmente, a gente não tem essa percepção, a gente é muito jovem ainda, a gente, infelizmente, entra nesse sistema onde a gente tem que estudar pra tirar uma nota numa prova, né? Por exemplo, no colégio ensinam pra gente, né, dentre várias coisas erradas, que a gente tem que trabalhar sozinho pra fazer as coisas. A gente é ensinado, por exemplo, que a gente tem que fazer uma prova sozinho, que a gente não pode, muitas vezes, trabalhar em grupo, porque a gente tem que fazer, mostrar a nossa capacidade naquela disciplina, naquela prova, sozinho. Só que na vida real, é assim que funciona. Na vida real, a gente, geralmente, não vai trabalhar sozinho, a gente vai trabalhar em grupo, a gente vai unir a nossa mente, o nosso conhecimento com o de outras pessoas. Então, o colégio não ensina a gente a resolver problemas. O colégio, simplesmente, ensina a gente a decorar um monte de coisa e jogar aquilo numa prova. Dito isso, né, nosso sistema educacional precisa, sim, ser reformado, porém, enquanto ele não é reformado, você precisa entender o quê? Que eu tenho que jogar com as peças, né? Eu tenho que jogar o jogo de acordo com o que ele é hoje. Não adianta ficar querendo mudar o jogo, né? Não adianta ficar sonhando que, cara, tem que mudar, tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas enquanto não muda, você tem que jogar o jogo como ele é. A chave pra você encontrar a sua motivação, meu amigo, e entender, de uma vez por todas, que você não é burro, é você encontrar a sua motivação. Por que você tem que aprender matemática? Por que você tem que superar as suas dificuldades em física? Por que você tem que superar as suas dificuldades em química? Por que você tem que aprender essas coisas? É aí que, encontrando essas respostas, você vai encontrar a sua motivação. A minha motivação era mudar a minha vida, mudar a vida da minha família. Qual que é a sua? Porque é isso que vai fazer você estudar e vai fazer você realmente ter um desempenho melhor nas matérias que você tem que estudar e parar de ficar sofrendo, né? Parar de ficar aí com lamúria, parar de ficar aí chorando, dizendo que, ah, eu sou burro, eu não consigo, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é burro. Mais uma vez, repetindo pra você aqui, você não é burro. Você só não encontrou ainda a sua motivação e, infelizmente, você passou aí 15 anos da sua vida num sistema educacional que tem uma cacetada de coisa errada e que, infelizmente, condiciona a gente a pensar, muitas vezes, que a gente é burro. Mude isso através do encontro com a sua motivação. Encontrar a sua motivação é fundamental nesse momento. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido importante pra você. Não esquece de se inscrever no canal, destruir o like também, porque, dessa forma, você ajuda a gente a espalhar essa nossa mensagem pra mais pessoas. Um grande abraço, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?